E aí pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como voar no Counter Strike Deixa eu tirar o som dele aqui, né? Bosta! Bom, primeiro vocês colocam o New Game Escolhem a sala que vocês querem A quantidade de carinha A dificuldade Vocês mexem na configuração Aqui, se vocês colocarem Boots, Defend, Bubbles, Auto, Humans Fica mais difícil do que no Expert E eu vou falar pra vocês que o meu nome é Esturador de Miolos Boots, Joint, and... Aqui Para colocar a mesma quantidade de carinha Para cada time Não coloque em Terrorist Nem em Counter Terrorist Coloque em Randon E aqui deixei normal Então, Start Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Tá carregando Aqui vocês escolhem o que Escolhem o que vocês querem ser Vou ser CT Escolhem esse bonequinho E agora É só vocês apertarem aqui O botão de baixo do ESC Para aparecer isto Escreve isto aqui, ó SB Apertem essa setinha Debaixo do Faixa Não é a de cima É a de baixo E o botão do lado do zero Para aparecer isto E agora escrevem Espaço Enter E X Resumo E agora é só vocês Apertarem a barra de espaço E ele vai voar Bom E é isso daí, pessoal É, deixa eu sair aqui Kit Game Me me aponta Inscreva-se no meu canal E é isso daí Tchau